Usuários do WhatsApp já podem receber de graça informações sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. O serviço é atualizado diariamente a partir de uma seleção de notícias do Portal Brasil 2016, o site oficial do governo federal para os jogos. Para receber as mensagens, basta adicionar o número e mandar uma mensagem escrevendo apenas Brasil 2016, tudo junto, sem espaço.